Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Jonas Sapata com minha esposa Glaucia Sapata, diretamente para o nosso diário de botas. Sejam todos bem-vindos a bordo. E o tema de hoje é, vantagem ou desvantagem do Jimny ser manual? Já visto que tem a versão Sierra que é automático, tem uma versão automática lá do Sierra. Será que tem alguma vantagem ou desvantagem o carro ser automático ou manual do nosso ponto de vista? É isso aí então pessoal. Vantagens e desvantagens de se ter um carro automático? Será que o Jimny é mais interessante na versão manual? Será que é interessante a versão Sierra que é automático? Enfim, né? Bom, mas antes de falar desse assunto pessoal, gostaria de pedir para você que não é inscrito para que você se inscreva no canal. Ative o sino para receber notificação todas as vezes que a gente postar um vídeo novo. E se você já é inscrito, comenta, interage, deixa seu like, deixa sugestões aí de tema que você tem vontade de ouvir aí, de ver aqui no canal. Que a gente com certeza vai colocar na pauta aí os seus interesses. Você gosta mais de saber a respeito do carro em si? Ou você acha interessante viagens, né? Enfim, aventuras a bordo do Jimny. Qual o perfil que vocês gostam mais? A parte da viagem, estrada ou passeio? Ou a parte técnica, de ficha técnica do carro? Ainda vamos colocar alguns vídeos aí sobre esse assunto, tá? Ficha técnica, comparações de versões, enfim, bastante coisa. Mas também teremos bastante coisa de viagens, de passeio aí, que é o que a gente gosta de fazer, né? Diário de botas, moto viagens. E agora diário de botas viagens gerais, porque além das motos a gente também se utiliza do polenguinho aí. Então vamos lá, vamos falar acerca aí do tema em si. Das vantagens e desvantagens, o que seria mais interessante acerca do manual ou do automático. Bom, então pessoal. Vamos lá, vamos pontuar aí algumas coisas, né? O Jimny aí, a versão 4Sport, o Forest, né? Essas versões que a gente conhece. Todos eles não tem a opção, né? São manuais. Agora a versão Sierra, né? Tem lá uma versão automática. No caso tem o câmbio automático e possui a alavanca lá, que é a alavanca da tração. Já no nosso Jimny, ele é manual e a tração é no comando ali no painel, através dos botões. Então não tem câmbio da tração. A tração é como se fosse automática, né? Através do botãozinho ali, aperta o botãozinho e tudo simples e fácil. Coloca o 4x4, coloca o 4x4 reduzida, tudo através de um toque no painel, né? Agora sim, a questão de automático, ele tem os seus prós e seus contos. No nosso caso, tanto eu quanto a Glaucia, nós preferimos dirigir o carro manualmente. Então a gente tem esse gosto em comum. Eu gosto de trocar marcha, eu gosto de trabalhar o motor ali de acordo com a minha perspectiva mesmo, né? Não gosto muito dessa questão do carro automático. Quando às vezes você tá numa subida, por exemplo, e falta um pouco de força, aí você pisa um pouquinho pro carro retomar, ele não se mexe, de repente você pisa mais um pouco, ele dá um arranque muito forte, daquelas, né... O spin mesmo, quando nós fomos escolher, nós demoramos, nós achamos o manual. Exatamente. O spin nosso, a gente demorou pra encontrar um spin manual, de 6 velocidades, até que a gente encontrou o nosso, né? E aí no Jimny, já que ele já é manual mesmo, não teve muita procura. Já foi fácil, né? Mas o que acontece? Então você... Eu acho assim, tem alguns motores, alguns veículos, que eles já têm uma sensibilidade melhor no automático, né? Mas tem alguns que não. Tem alguns que falta força, aí você pisa, ele vai demais, né? Falta um pouco ali do... Digamos, de inteligência de alguns motores trabalhar no câmbio automático. Essa é a minha percepção. O fato é que o nosso é manual, e a gente... Mesmo que tivesse uma versão automática, do Foresport, por exemplo, nós optaríamos pelo manual de toda forma. Só que assim, o automático, ele tem as suas vantagens. Ó, lavamos o colenguinho. Começou a garoa. É brincadeira, né? É só lavar o carro, chove. Parece que é uma coisa, meu Deus. A gente lava o carro, chove. Mas vamos lá. A gente tá aqui na Marginal. Marginal Tietê, aqui em São Paulo. Pra quem não conhece. E eu acho que aqui, ó, é um momento bem oportuno pra falar de uma das vantagens do carro automático. Olha aí, ó. Aqui puseram uma... Um tapume. E aí o caminhão passa ali, quase que não cabe o carro aqui, ó. Comeu um tantão da faixa. Porque o polenguinho é pequeno. Se fosse um carro largo, era capaz de ficar imprensado ali. Mas enfim, vamos lá. Aqui é um momento oportuno pra falar de uma das vantagens do carro automático. O trânsito, né, pessoal? Você fica num trânsito aí, que nem aqui em São Paulo, tem muito trânsito. Aqui não tem hora. Agora são 20 horas e 13 minutos. Hoje é uma terça-feira, à noite. Olha aí, a Marginal Tietê como tá. Então, é... Aqui o carro automático, ele tem essas vantagens. Fica ali parado no trânsito, até que tá fluindo hoje, não tá parado o trânsito. Mas quando isso aqui fica parado, às vezes você leva aí uma hora aí pra percorrer 3, 4 minutos, 3, 4 quilômetros aqui de marginal. E aí o automático é bom, né? Tem que ser só acelera, freia ali, tem aquela... Aquele conforto, digamos assim, aquela facilidade. Já com o carro manual, você tem que ficar lá. Põe em primeira, anda, pisa na embreagem, né? Isso aí acaba sendo um pouco mais cansativo. Eu acho que é uma vantagem do automático quando a pessoa está no trânsito. Então, se por um lado o que eu não gosto no automático é essa questão aí da... da falta de controle. E assim, eu também não estou comparando o automático do Jimny, porque eu nunca tive Jimny automático. Mas a gente conhece bastante carros automáticos. Já tivemos carro automático, então, tirando assim por algum desses modelos, né? Toyota Etios, por exemplo. que tem aí um câmbio automático que é desse tipo aí. Acelera de mais ou acelera de menos. Então, esse é o parâmetro. Não tenho como comparar o automático do Jimny com o manual do Jimny, mas eu estou falando baseado em outros carros automáticos. Então, o ponto para o automático, questão da facilidade no trânsito. Ajuda, né? Facilita. E um pouco de desvantagem do automático é essa. Essa falta de controle, de inteligência aí, que às vezes acelera demais. isso acaba dando um consumo maior de combustível, né? Então, por enquanto são essas pontuações. Vou falar agora um outro ponto positivo do automático. Então, na estrada, a questão do automático, eu consigo ver também duas ocasiões diferentes. Uma vantagem e uma desvantagem do automático na estrada. A gente está aqui na Dutra agora. São 22 horas. Estamos na rodovia Presidente Dutra. Então, o que acontece? Se você pega uma estrada que tem bastante retas, muitas retas, longas retas, aquelas estradas, né? Sem muitas curvas, o automático é legal. Por quê? Porque você vai setar ali o seu cruise control, né? O piloto automático ali. E vai ajudar bastante, porque vai precisar ficar com o pé no acelerador o tempo todo, né? Pode controlar ali a velocidade só no volante. Então, acaba trazendo esse conforto a mais aí. O automático. Porém, na estrada também, se você pega estradas com muita serra, muitas, né? Muita serra, por exemplo, ele vai acabar consumindo muito. Por quê? Porque vai ter essa questão aí que eu falei pra vocês. Você vai forçar um pouco na serra, ele vai dar aquelas arrancadas, né? Meio desproporcionais e acaba aumentando o consumo do combustível. Então, eu consigo enxergar vantagens e desvantagens, né? No carro automático e no carro manual. eu gosto de, como eu falei, de sentir ali a questão de, de repente, dar uma reduzida, descer uma serra, às vezes, ali com uma marcha que você vai controlando, a marcha que você acha ideal, né? Eu gosto de trabalhar com marchas. Exemplo das motos. Eu já tive o Citycom, que é automático, mas eu não me adaptei com moto automática. Eu gosto de moto mesmo, assim, de trocar marcha, reduzir na... De repente, no momento que você acha adequado ali numa descida. É mais, né? Prazeroso, digamos assim, cambiar o carro. Então, eu acho que é isso. Ambos têm suas vantagens e suas desvantagens. Acho que pontuando, basicamente, o automático tem essa vantagem aí de você usar o cruise control em umas estradas retas e dentro do trânsito, no dia a dia, pra não precisar ficar trocando de marcha o tempo todo. porém, eu acho que ele eleva um pouco o consumo de combustível, né? Por ter essa questão aí de não trabalhar de forma muito inteligente a troca de marcha, às vezes. Né? E tem essa questão aí também na estrada e nas serras, aí de ficar, às vezes, um pouco mais difícil de você conseguir não ter aí um... uma economia de combustível dentro de um padrão que você acha interessante. então, mas em geral, eu acho que vai muito do gosto também pessoal de cada um. Tem pessoas que preferem, assim como eu, né? Sentir o carro ali, dirigir o mesmo, trocar de marcha, aquela coisa toda, né? Mas existem momentos aí que o... o carro automático tem suas vantagens. Outra coisa também, né? É que se... Pude ver aí que o Jiminy Sierra automático, ele tem a tração na alavanca. O que muda, né? No nosso Jiminy, por exemplo, é manual, a gente tem a alavanca das marchas e tem aí o 4x4 nos botõezinhos. E o Sierra, que é automático, ele tem já o seu 4x4 na alavanca mesmo. Tem uma alavanca também. A exemplo dos convencionais, né? 4x4 na alavanquinha. Então você tem a alavanca do câmbio automático e tem a alavanca do 4x4. Mas é isso aí, pessoal. Basicamente é isso. Eu acho que independente de qualquer coisa, o prazer é estar dirigindo, é estar na estrada e tal. Eu, sinceramente, na questão do off-road, da lama, eu não sei como se adaptaria aí um 4x4 automático, por exemplo, de Mini Sierra, né? Como seria aí o... O carro automático em si no off-road, na lama, né? De repente numa subida. Eu não sei, eu não consigo imaginar como que seria trabalhar aí, de repente, numa estrada real, numa transpantaneira, numa transamazônica. o carro automático justamente por conta desse controle, né? Do torque aí, de cada marcha, enfim. Mas se você já dirigiu um automático no off-road, na lama, deixa seu comentário aí, conta aí o que você achou. E basicamente é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do tema. É um tema que eu trouxe apenas por... por questões... pessoais mesmo, que eu prefiro aí, que é o câmbio manual. Mas também... ponderando aí que todos os veículos, independente aí da automática ou manual, cada qual tem aí a sua característica, a sua particularidade. automático, né? É interessante em alguns momentos o manual, é interessante em alguns momentos o automático, né? E é isso aí. Beleza, pessoal? Então, espero que tenham gostado. Se você não é inscrito, se inscreva. Se você é inscrito, deixa seu like, joinha, comenta, interaja conosco. Deixa a sugestão de temas aí. E é isso aí. Fiquem na paz. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.